A gente tá vendo o lance aí, foi um lance típico, onde o pé fica preso e o joelho gira, né? O joelho não é uma articulação que vem pra rodar, e o ligamento cruzado anterior é o que sofre esse momento. Provavelmente o que se teve no começo, se fez a ressonância, deve ser visto como um caso, como o Daniel Alves, né? A ideia de que pudesse ter uma lesão parcial, ou só um estiramento, e depois que passam os dias, desfira-se, entre aspas, no joelho, ou seja, passa aquele processo agudo, aí você consegue detectar melhor o ligamento. Seguramente os colegas do Filminense já devem ter feito o diagnóstico, talvez até por uma questão de sigilo, preservar, o próprio atleta, se o atleta pede pra que não seja divulgado, a gente realmente não pode divulgar. E o fato é que ontem isso veio à tona, ele realmente tem uma lesão do ligamento cruzado, e até onde eu sei, inclusive o pessoal do Filminense, pra dar uma satisfação pra seleção brasileira, pediu até que o Rodrigo também avaliasse, e aí se constatou, se consumou a necessidade da cirurgia, não tem dúvida nenhuma, e deverá ser feito provavelmente semana que vem. Essa cirurgia é muito delicada, doutor? Não, Pietro, é a cirurgia mais comum em atleta de futebol, que são as reconstruções do ligamento cruzado. O ligamento cruzado é uma estrutura que tem um certo grau de elasticidade. Quando ele rompe, ele encolhe, ou seja, não dá pra gente esperar que ele vá cicatrizar, ou se for cicatrizar, ele fica frouxo. Então a gente tem que usar uma outra estrutura, geralmente é um tendão, ou tirado da frente do joelho, que é a minha preferência, ou de trás da coxa, que é a preferência de muitos, que é pra poder substituir essa estrutura que é o ligamento cruzado anterior. E a expectativa pro retorno do atacante Pedro, doutor Moisés Cohen? Quanto tempo de recuperação, contando aí com fisioterapia, mas falando dele efetivamente jogando futebol? Olha, Pietro, existe um tempo que a gente chama de timing biológico, que são pelo menos seis meses pra poder amadurecer o enxerto, pra que ele possa se integrar ao osso, e aí soltar, permitir a volta ao esporte. Mas hoje há uma tendência a se esperar até um pouco mais, sabe? Esse anseio de fazer um garoto voltar rápido, hoje a literatura mundial nos mostra que a maior incidência de recidiva, ou seja, de nova lesão, ocorre nos atletas que voltaram mais precocemente. Então hoje acho que a tendência é esperar seis, oito meses, pra que ele recupere bem a condição, não só física, técnica, mas há uma condição de algo que se chama propriocepção. O que é essa palavra freia? Propriocepção. É o indivíduo treinar, particularmente no futebol, movimentos curtos, mudadas rápidas de direção, porque o futebol é um esporte que a cada seis segundos faz um movimento inesperado. E tudo isso tem que ser treinado. Por isso que eu diria, não em relação ao caso dele, porque eu não sou médico dele, mas em média eu não diria nada antes de seis a oito meses.